Bom, achei um corajoso aqui. Seu nome? Cláudio. Cláudio, vocês vêm aqui na filha minha. Cláudio, que ano é essa trinca-ferro? 2012. 2012. Trincou? Nada? Nada. Dan, chega aí. Quantos mil quilômetros? Ela tem, em memória, umas de 63. 63? Bora, Daniel tá aqui de prova. Essa tá aqui de prova. Conte a história toda dela aí, Cláudio. Você tá com ela desde quando? Essa moto tem um... Não, oito meses. Oito a nove meses. Você não ficou com medo de comprar, não? Essa moto eu não comprei. Sério? 10 reais. 10 reais. Paguei 20 reais. Peraí, então tá valendo, velho. Tá valendo, pô. Peraí, Peraí, Cláudio. Tá valendo, pô, tá valendo. Até eu, velho. Pô, eu tô falando minha história. Conta a história. Na verdade, eu nem ia jogar rir. Como eu tinha namorado, era o primo dela que tava fazendo a rifa da moto. Eu não queria, só que ela insistia, eu fui comprometendo ela em 2008. E nesses dois mil e dois, tive a felicidade de ser contemplado. Premiado, né? É, premiado. E aí eu tô com ela até uns oito meses, mais ou menos. Até agora então... Dan, não tá trincada. Não, não. 2012. E essa aqui é o mais bombo. Eu bato muito nessa moto. Mas tem um porém da moto, né? Tá, diga aí. Tem um porém da moto. Não, fale mesmo. Fale mesmo. Só que essa moto aqui é de 2015. Tudo é 2015. Mas será que trocou o cabeçote também? Não, o cabeçote já trocou, eu botei. Mas esse cabeçote é o que trinca ainda. Não, é o vela frio. É, o vela frio. É, o vela frio. Ah, é o novo? Não, não é 2019. Não, é 2019 que foi feito. É mais pra cá, Dan. É mais pra cá. Não, não foi feito. Esse daí, esse cabeçote aí, é do vela frio. Mas tem um porém também. Eu coloco o óleo silício pré-deco. Já não boto o óleo mineral no caso. Você roda de boa também, né? De boa. Mas o que me impressiona é o anterior proprietário que também cuidou muito bem da moto. É, você fez. E não trincou. Ou pode ter trincado. Ele fez e a gente não sabe ainda. E o mais impressionante que eu troco é o óleo aqui. Eu rodo dois mil. Dois mil? O óleo o cachorro sem estética. Eu rodo dois mil, troco. O óleo sai do óleo. O óleo legal. Ah, eu fiz questão de fazer esse vídeo. Porque eu vou... Mas eu não tenho que falar da moto. É isso. Porque eu acho que vale a pena também... Assim, eu não recomendo, tá? 2012 eu não recomendo. Agora, ganhado na rifa... Ah, negão, ganhado na rifa. Dez foto, pô. Até eu. Até tio Chico. Mas vamos lá. O que você tá achando dela? Uma moto assim, então. Ciclística boa. Essa moto é muito boa. Consumo de combustível. Eu até mesmo. Eu também não ando muito. Um por embaixo. Um por embaixo. Quanto é que você tá fazendo? 90. Ela tá fazendo em vez de uns 31. Show. Show. Pô. Garupa. Tá levando? Leva de vez com a namorada, que é a minha fortinha. Certo. Assim, carenagem impecável. Tá zero. Zero, zero, zero. Zerada. Eu tô bem. Eu vou com o meu amor, né? Agora a rifa é boa. Foi onde essa rifa, velho? São Caetano. Rapaz. Beijão pra todo mundo de São Caetano. Aí a galera de São Caetano aqui de Salvador. Rifa boa. Quer dizer o nome da rifa? Pode falar. Mas foi da galera de lá de São Caetano mesmo? Beijão, viu, galera? Galera de São Caetano. Show de bola a rifa. Show de bola. Porque a moto tá zero. E assim, sinceramente, vamos lá. Mesmo que tenha trincado o cabeçote, ele não... Quem fez a rifa não entregou a moto bombada. Não. Ele fez o jeito que a moto veio tá aí. E aí você avaliou. Sim, ele trouxe a moto e ganhei. O ultimo titã, o ultimo titã, o ultimo fan, também a moto dele, com mais de 100 mil tonelos de rodado. Subir e descer, ele nunca teve problema. Ele faz muito o dono também. E quando ele trouxe a moto, a gente já brincou com ele. Rapaz, vem dessa moto. Ele vai ficar um catestante. Agora vamos lá. Dan. Recomendações pro Claudio. Claudio já tá sabendo o que fazer, mas vamos lá pra galera. Vamos lá. Na verdade, quando a pessoa adquire uma moto dessa, o cara vem naquela circunstância e pensa assim, eu tô agora com a moto alto, com a moto ainda sem grava, eles vão poder fazer e acontecer. Aí que vem o porém. A forma como você anda com a motocicleta vai influenciar. Se a moto for zero quilômetro, é uma condição. Se a moto for seminova, temos que olhar os antecedentes dela. Trocar o óleo no tempo certo, botar um óleo de qualidade, não tem nada. Não tá não. Não tem nada. Não tá não. Não tá não, viu? Pode falar, Dan. Pode falar. E ter esse cuidado de ver exatamente o estado dessa moto. O que é que essa moto tem? Você aqui é prova-vida. Sim, tá nova. Nova, 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 nova. Então. 2012, toda zero. Bem cuidada. Tem procedência. Com agora com o Claudio, que é o novo dono. Ele é o cara... É ABS, Cláudio? Não. Normal, né? Cara, tá muito novinha. Muito novinha. Liga aí, mano. Tá muito novinha, velho. Eu, assim, eu acho que já foi trocado esse cabeçote. Eu acho que já foi trocado. Mas, enfim, a galera vai me bater. O pessoal vai brigar comigo. Vai dizer que qualquer coisa a gente tá falando da situação agora. É. Exatamente, Dan. Você tá certo. Vamos falar do presente, né? O que aconteceu no passado, a gente não sabe. Você tá certo. Mas quando chegou pra gente, até agora, 8 meses, 9 meses, tá na mão dele. Ele sempre faz manutenção aqui. Ele tá trocando kit. Ele tá trocando kit de transmissão agora. Tá vendo? Tocando kit de transmissão com retentor. Novinho, né, Cláudio? Sério. Muito certo. Você também não economiza, né, nessas coisas. Essa mão, na verdade, tem que ser um kit com retentor. Porque ela tem muita tração. Agora, você tá usando, você falou que tá usando aqui óleo. É, Castrol, semisintético. 10,30. 10,30. 10,30 semisintético. Óleo 2 mil. 2 mil. E o óleo sai, óleo sai, óleo sai, óleo sai, óleo sai, óleo sai bom. E aí você orientou ele a rodar primeiro 1.500. Então, a gente tá aumentando 1.200, é 1.700, ele rodou 1.800, depois a gente passou pra 2.000. E o óleo ainda sai numa condição boa. O primeiro que é que tem que ter a ressalva. Ele, eu já conheço ele, a gente sabe a tocada dele, como ele conduz a motocicleta. Porque as propriedades do óleo, né, na condição severa em que a motocicleta está sendo utilizada. Não é economizado. Porque tem muita espéria, não vou citar nomes, mas usam óleo de baixa qualidade. E lá na frente, o superaquecimento ajuda a acontecer o problema na motocicleta. Então, galera, tá aí, ó, XRE 300 2012, a que eu chamo de bomba, né, eu esculhambo muito, tá aí, ó, firme e forte, 80 mil, como o Dan falou, não adianta a gente falar do passado, vamos falar do que tá agora, com um proprietário extremamente zeloso, que é o Claudio, que ganhou por 10 contos na rifa, galera de São Caetano, beijão, parabéns aí ao pessoal que fez a rifa, infelizmente a gente não sabe o nome do pessoal da rifa, mas parabéns, viu, tá aí, ó, galera de rifa. Essa é toda coisa, se importar o atendimento, os caras aqui que é excelente, é um cara extremamente correto, é um cara que é extremamente correto, é um cara que é uma nota aqui pra votar em visão, ele só troca o que precisa, porque você sabe que é do que, de modo, já tá escaldado sobre relações saindo, que você colocar na oficina, coisa e tal, mas os caras aqui trabalham super correto, não tem o que parar, tenho quase 5 anos aqui com ele e nunca tive problema nenhum. Valdinho, obrigado, velho, valeu. Galera, tá aí, ó, XRE, a primeira 2012 que eu encontro sem estar babando, zerada. Muito, ó, deixa eu falar com esses caras aqui, ó. Olha aí, ó, vocês estão bagunçando. É ele que bagunçando aí, ó. Esse fuscão aqui, hein. Então, pessoal, ó, show de bola, viu, show de bola. Parabéns aí ao pessoal que fez a rifa, eu sempre apoio a rifa, 10 conto a moto dessa, tá perfeita, toda bonitinha, carenagens novas, proprietário zeloso, realmente faz a diferença. Eu confesso que eu não acreditava que tinha essa diferença, eu sempre digo, e assim, continuo sem indicar, tá, pessoal? Eu não indico essa moto pra quem vai gastar grana, né, gastar, sei lá, 10 mil reais, mas também entendo que existem exceções, tá aí, ó, essa é a exceção, tá bom? Deixa aqui os comentários, aí, ó, XRE, bomba que não é bomba. Beijão, pessoal, valeu.